Vamos falar de vacina agora? Mais de 40 milhões de doses contra a Covid-19 foram aplicadas. E mesmo com a imunização, os cuidados com a doença devem ser mantidos. Seu Valdemar tem 80 anos. Já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. E mesmo assim, não descuida das medidas de proteção. Eu estou muito feliz por ter tomado já a minha segunda dose da vacina. Mas quero deixar bem claro para todos os senhores que todo cuidado é pouco. Mesmo tomando a vacina, dê continuação à máscara, dê continuação na distância, lavando as mãos, usando álcool gel. Sempre é bom a precaução. Mantenha sempre a precaução. O seu Valdemar está certíssimo porque os médicos explicam que não há uma produção de anticorpos imediata no organismo para combater a doença. Só de duas a três semanas após a primeira dose e efetivamente após a segunda dose da vacina. Independente da produção de anticorpos ou não, o fato é que nós precisaremos manter essa etiqueta social de uso de máscara, de distanciamento social, de higienização de mãos, por um período mais longo. Neste momento em que nós ainda estamos tendo uma alta transmissibilidade em quase todo o país, ainda é necessário manter as demais medidas preventivas. A vacina não pode ser considerada uma liberação para baixar a guarda ou para frequentar aglomerações. Nós vamos sair dessa, mas como é que nós sai? Um ajudando o outro. A vacina não pode ser considerada uma liberação para baixar a guarda ou para 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 a guard